Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Palavra de rei, baseado exatamente naquele chavão que diz palavra de rei não volta atrás. Porque conta-se que há muitos e muitos anos havia um rei imponente, majestoso mesmo, que costumava reunir seus súditos para um banquete. Mensalmente ele fazia aquela festa para aparecer, para ostentar realmente ali dentro do seu castelo maravilhoso, para todos verem o poder que ele tinha e até dizer que ele era bom por fazer aquilo pelos súditos. E o principal motivo, exatamente o que nós estamos falando, ele queria parecer, queria parecer ser bom. E existia também ali uma lei, durante aquele almoço, durante aquelas bodas, existia uma lei que as pessoas que tinham sido convidadas precisavam obedecer. Essa lei era o seguinte, todos tomavam conhecimento dela logo na chegada, quando entrava na sala de jantar, tomava conhecimento da lei, porque estava escrito em uma parede, em letras bem grandes, a seguinte frase, pena de morte para quem virá o peixe. Então, deduz que, quando ele fazia essa festa, o prato principal era peixe, porque a lei dizia, pena de morte para quem virá o peixe. Portanto, quem fosse tomar a refeição, não poderia comer os dois lados do peixe, é claro, porque se assim o fizesse, se procedesse dessa maneira, a morte já estava decretada. Pois bem, certo dia, foi convidado ali um humilde senhor, uma pessoa simples, analfabeto, porque não conseguiu ter conhecimento daquela lei, não sabia ler, não deu bola para o que estava na parede. A comida foi servida, a refeição foi servida, o prato principal peixe, e o que aconteceu? Ele comeu um lado do peixe, virou o outro lado e comeu também. Pronto, todos os convidados em uma só voz, levantaram-se simultaneamente e com o dedo em riste, apontaram e acusaram o senhor sem nenhuma piedade, aquilo que tinha acontecido. O rei mandou que aquele senhor fosse levado à prisão para guardar sua sentença, daí a três dias a sentença de morte seria consumada, a morte daquele senhor seria consumada. O filho do senhor ficou sabendo rapidamente, veio até o rei, pediu uma audiência e solicitou assumir o lugar do pai, com a seguinte desculpa. Majestade, eu sou ainda solteiro, não tenho nenhuma família, eu posso morrer, não tem problema. Agora, meu pai ainda tem a família para sustentar, ainda tem filhos para criar, ainda precisa ajudar a família. Deixe-me assumir o lugar do meu pai. O rei se compadeceu naquele momento e para ele não fazia diferença se fosse pai ou se fosse filho que morresse. E o filho assumiu o lugar do pai. Claro, se ele assumiu, ele teve direito também a fazer os três pedidos. Aí vem o primeiro pedido no primeiro dia. Ele diz o seguinte, primeiro pedido, quero que meu pai receba dinheiro e propriedades suficientes para viver o resto de sua vida e sustentar sua família. Pedido caro para o rei, né? Ele ficou um tanto indignado, porém, como palavra de rei não volta atrás, concordou em atender o pedido, mesmo a contragosto. Ele não podia se desmoralizar. E mandou fazer aquilo. O filho ficou sabendo que o rei tinha mandado fazer aquilo. O segundo pedido, no outro dia, quero me casar com a filha do rei antes de morrer. O rei ficou mais indignado ainda, porém, não viu outra solução. Caso contrário, ele sairia desmoralizado. Como que ele ia voltar atrás daquilo que ele prometeu? E o rapaz casou com a filha do rei. Aí, no outro dia, veio o terceiro pedido e todos do reinado e o rei e toda a corte já estavam preocupados. O que será que vem agora? Que esse homem agora só deu prejuízo aqui para a majestade? E o terceiro e último pedido? Ele disse, o meu terceiro e último pedido é muito simples. Eu só quero ver antes de morrer, com os dois olhos furados, as pessoas que viram meu pai virar o peixe. Olha que interessante. Aí a coisa se complicou. Porque todos aqueles que levantaram para acusar o pobre senhor, não sustentaram mais as suas afirmações. Ou seja, ninguém tinha visto. Portanto, como ninguém viu, não havia provas que confirmasse que seu pai tinha virado peixe. Sendo assim, ante essa nova situação, o rapaz foi solto para a desmoralização de todos. Olha que interessante. E o que nós podemos aprender com isso, analisando esses personagens que fizeram parte desse conto? Nós vemos o seguinte. Alguns sentimentos manifestados, com destaque, a hipocrisia. Porque todos aqueles bajuladores do rei eram falsos, dissimulados, que no momento da refeição haviam presenciado o que tinha acontecido. Mas se omitiram com medo de terem seus olhos furados. Provavelmente são aqueles que vivem o tempo todo, que seja o seu falar sim, sim, ou não, não, só de boca. Mas não conseguem testemunhar na hora que precisa. Na hora de acusar, é fácil. São hipócritas. Agora, na hora de testemunhar mesmo a verdade, fogem, se omitem. São covardes. Nós vemos aí também o orgulho se manifestar, vaidade, porque a vaidade e o orgulho do rei não permitiram que ele voltasse atrás de sua decisão. Pois se ele fosse mais humilde, já teria soltado o rapaz logo no primeiro pedido. Ele ia ver que a lei dele não tinha significado. Que a lei dele não era grande coisa. Que aquela lei podia levar ele ao prejuízo logo na primeira. Mas ele não tinha humildade nenhuma. Continuou com seu orgulho e manteve aquilo só porque a palavra dele era daquele jeito. E a gente vê isso acontecer com muitas pessoas. Se prejudicam muitas vezes só que não tem coragem de voltar atrás. E por fim, nós identificamos a sabedoria. A sabedoria. A sabedoria que do lado formal, nós podemos encarar como temperança, reflexão, sensatez. E do lado informal, da sabedoria, nós observamos a astúcia, a manha, a esperteza. Que demonstrou aquele jovem rapaz para poder se livrar disso e sair muito bem. Foi sábio para fazer isso. Então, meus amigos, em muitos momentos da vida, de nossas vidas, nós temos que dar a mão à palmatória. Voltar atrás de decisões, de conceitos, de leis que às vezes nós próprios criamos para nós mesmos. Porque se a gente continuar arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, o prejudicado no final pode ser nós próprios. Vamos tentar trocar os nossos defeitos morais por virtudes moralizadoras. No lugar do ódio, vamos colocar a humildade, certo? Vamos ser honestos e não hipócritas. Vamos ser pessoas corretas. Pessoas que sabem o que falam e garantem o que dizem. Para não correr o risco de acontecer como aconteceu com o rei. De achar que seu orgulho valia, mas na realidade foi o que mais o prejudicou. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima.